Tiago Maia Gonçalves já está connosco aqui na Rádio Observador. Bem-vindo à Rádio Observador. Obrigado pela disponibilidade. Não teve oportunidade de ouvir aqui connosco porque estava a chegar, mas poucos segundos antes de chegar estávamos a ouvir João Petrinho Figueiredo dizer, à chegada ao Congresso, que não se sentia ofendido com o facto de o terem comparado ao Comitê Central do PCP. Quando o Tiago Maia Gonçalves, não estava ofendido porque tinha graça, quando o Tiago Maia Gonçalves disse na Rádio Observador que a liderança de Coutrinho tem como paradigma o Comitê Central do PCP, estava a ser engraçado? Eu não disse isso em primeiro lugar. Bom dia, já agora... Comparou a direção da iniciativa liberal. O que eu disse foi que, tendo em conta o que foram movimentos de opacidade que eu expliquei nessa entrevista e também, tendo em conta o que era uma abordagem muito centralista e opaca da gestão do partido, que tinha sido observada durante este tempo, que, pensando num paradigma liberal, estava mais afastado desse do que de outros paradigmas. E já agora estamos no primeiro dia da Convenção, acabou a campanha interna ontem. Acho que realmente se veio confirmar aquilo que disse, que neste momento a liderança ou a corrente da iniciativa liberal que esteve até agora no poder e que tem uma linha seguidora entre os candidatos, se pode comparar, digamos assim, a um Comitê Central? Acima de tudo, o que está em causa hoje e amanhã, que será também o dia das votações, é uma abordagem à cultura de gestão. E há múltiplos motivos para isto, até boas razões para, por exemplo, um partido que cabia todo numa sala, éramos 90 quando fomos fundados, não ter que ter grandes processos ou grandes sistemas de transparência, porque estamos todos dentro de uma sala e todos membros, órgãos, estão todos lá dentro e todos falam entre si. As circunstâncias mudaram e é por isso que é preciso mudar os estatutos. Precisamente, um partido que tem 5 aninhos de vida, as pessoas às vezes nem têm noção, parece que somos um partido já estabelecido no sistema político ao Partido da Portuguesa há muito tempo, mas não, temos 5 anos de vida, não é? Mas esta campanha interna não lhe fez, em determinados momentos, parecer que de facto este partido já é igual aos outros internamente? Eu quero acreditar que não. Pelo nível de dispação e pelas palavras que foram usadas e pelo tom em alguns momentos. Mas isso não tem nada a ver com partidos, isso tem a ver com a natureza humana, não é? Tem a ver com os membros do partido, de um partido que se dizia diferente dos outros. Não, tem a ver com a natureza humana e como de facto nós somos seres humanos e não somos outro tipo de ser, não somos robôs, não somos outro tipo de animal, somos seres humanos. Portanto, tem a ver acima de tudo com isso, do meu ponto de vista. Naturalmente, o que eu estava a transmitir é o que os membros vão ter que enfrentar nestas eleições do meu ponto de vista, naturalmente, e pode ser contestado, é duas abordagens completamente distintas de cultura de gestão. Ou uma abordagem continuista, que dependeu muito de centralismo em figuras de comissão executiva, dependeu muito de não desenvolver processos colaborativos, de ser mais dirigista em todos os aspectos da vida do partido. Ou esta abordagem mais centralizada é mais opaca, uma abordagem continuista da cultura de gestão, ou é uma mudança. E eu considero que o partido tem que fazer essa mudança para continuar a respeitar o que sempre defendeu, os seus princípios e valores, os princípios e valores que defendemos para o país. Deixe-me perguntar-lhe, por causa dessas mudanças, a mesa da Convenção argumentou aqui há pouco que uma segunda volta não era legal perante os estatutos e os regulamentos que existem na iniciativa liberal. Considera que era importante a existência desta segunda volta para que as eleições se tornassem mais, digamos, transparentes? Em termos teóricos, poderia ser uma ideia muito interessante. Como é que votou? E até diria, não, é absolutamente ilegal, portanto, isto, vamos ser claros, é que acima do que é, e este é o órgão máximo do partido, é a reunião de todos os membros e, portanto, claramente é o órgão máximo do partido, mas acima de qualquer mob rule está o Estado de Direito. E quando falamos disto estamos a falar de princípios básicos de estabilidade jurídica, de não interferir num processo que já está em curso e, portanto, apesar de, eventualmente, até ser uma excelente ideia e ser uma discussão que poderemos ter dentro do partido para alterarmos as nossas regras, é evidente que no dia de hoje isso não poderia ocorrer. Então, mas deixe-me só perguntar-lhe já agora, se concorda, ainda assim, com algumas expressões usadas pelo proponente dessa medida, digamos assim, a José Cardoso, que falou, que disse que lhe faz confusão que o árbitro tome conta do partido, estamos a falar da mesa da convenção, e acusou até o partido de continuar a enviar documentos em cima da hora, por exemplo, dizendo que foi muito tarde a hora com que foram enviados os documentos para esta convenção. Acha que a mesa da convenção está a tomar uma parte dentro desta convenção? Quanto a este ponto, acho que a mesa da convenção nacional fez o que tinha que fazer, claramente. Em tudo o que foi este processo de convocação da convenção nacional e dos vários atos que ocorreram desde a convocatória até estarmos aqui presentes, podem ter ocorrido falhas, mas a verdade é que estamos aqui todos reunidos, houve ampla oportunidade para os membros se inscreverem, está aqui uma sala cheia, além da sala cheia temos também, se calhar, igual número, até mais presentes online, portanto isto significa que, independentemente de falhas que possam ter acontecido, estamos, a convenção está a ocorrer como tem que ocorrer, portanto não tenho razões para, no escopo geral... Não está a acontecer exatamente como teria que acontecer, porque começou com quase uma hora e meia de atraso, ou mais de uma hora e meia de atraso. Isso não demonstra algum sinal de amadorismo? Não, não demonstra um sinal de cumprimento de novo do Estado de Direito, porque como em qualquer reunião plenária, temos que ter quórum, e o quórum depende das pessoas chegarem, portanto isso está fora de controle... Mas esta ideia de ter pessoas à distância não põe em causa o comprometimento dessas pessoas com o momento e com a convenção? Não, isto é preso por ter quão, é preso por não ter, porque se, por exemplo, essa opção não existisse, se calhar seria contestado no partido não dar oportunidade a quem, por exemplo, não é de Lisboa, ou quem está deslocado, e nós temos membros, não é só em Lisboa, temos membros por todo o país, nas regiões autónomas e por todo o mundo, também não esquecer. É um dos apoiantes mais destacados de Carla Castro, apesar de não fazer parte da lista, porque disse que queria ser membro base, continuar a ser membro base. Um nome livre, sim. Exatamente. Entendo que a candidata que apoia tenha feito parte de uma comissão executiva com a qual não concordava, disse-o durante as entrevistas desta campanha, e que não tenha votado de acordo com aquilo em que acreditava, por exemplo, no Conselho Nacional. O que a Carla fez foi, dentro do órgão, comissão executiva, que ela integra, integrava, defender as suas posições, e portanto, isso é o que ela deve fazer quando integra um órgão. Ou seja, foi solidária? Quando também se integra um órgão, também se deve ter o que se chama de lealdade institucional, não é? E perceber que, uma vez feita uma votação e tomada uma posição, deve-se manter essa lealdade institucional, e foi isso que ocorreu sem prejuízo. E se nós tivéssemos acesso às atas completas das reuniões da comissão executiva, se calhar poderíamos estar a falar com muito mais propriedade das posições que foram tomadas e das votações que ocorreram. Mas como não temos, só podemos especular e acreditar no que as pessoas dizem. Mas não sendo publicamente muito crítica, porque Carla Castro nunca foi, podemos concluir que foi conivente? Não. Podemos concluir que fez o seu papel dentro da comissão executiva e foi, e enquanto lá esteve, e enquanto todos lá estiveram, cumpriu também o seu dever de lealdade institucional. Mas o Tiago Maia Gonçalves percebeu, durante estes anos de liderança de Coutinho Figueiredo, que Carla Castro não estaria propriamente satisfeita com aquilo que era o rumo seguido pelo partido? Ou que pelo menos teria muitas críticas a apontar? Olha, eu, como membro de base, isto até parece, evidentemente que eu, no partido, tenho provavelmente mais acesso à informação do que um membro de base genérico. Mas a verdade, não, não, não sabia de nada, mas eu, e eu não sabia de nada, e portanto imagino que é que um membro de base possa saber esta matéria. Ah, ah, isso sempre houve, e esta é uma das críticas que está apresentada, uma enorme assimetaria da informação, só podemos criar especulações sobre esta matéria, com toda a sinceridade, eu não sei. Mas o partido tem vários momentos, tem estas convenções, tem os conselhos nacionais, tem vários momentos, Carla Castro em algum desses momentos se mostrou crítica e mostrou que seria um rosto crítico àquilo que é a atual, Libra? Esta, esta, ora bem, os conselhos nacionais, nenhum membro de base participa, também pouco sabemos do que lá se passa, porque o acesso às atas foi vedado durante este último ano. O único, a única informação que poderia ter foi a última convenção nacional, a última convenção nacional foi a eleitiva, foi estarmos a eleger os órgãos, foi há pouco mais de um ano. Só havia um candidato à Comissão Executiva. E houve uma candidatura em que várias pessoas integraram e apresentaram uma moção, uma moção, nomeadamente, uma moção, recordo-me, que nomeadamente falava de algumas destas reformas, que toda a gente agora anda a falar neste dia, necessárias ao partido, de mais atenção à gestão interna. O grande parte do discurso do João naquela convenção foi sobre questões que ele sentia necessárias de melhorias da gestão interna. Ou seja, concorda que era preciso mexer no funcionamento interno do partido? Das palavras do João expressas naquela convenção, foi uma necessidade sentida, mas aparentemente não pode ser desenvolvida, mas estamos agora com uma nova oportunidade de desenfrentar. Voltando só aqui a Carla Castro, falou em lealdade institucional. Acha que também houve essa lealdade quando Carla Castro fez parte da escolha de membros para candidatos ao Conselho Nacional, como a própria já admitiu, quando ainda nem se sabia que João Cotrim Figueiredo iria sair do partido? Ou seja, no fundo, caso essas listas em que participou a ajudar ganhassem, a direção poderia sair fragilizada no futuro com o Conselho Nacional com mais conselheiros contra a direção? Isso só poderia ser considerado desleal, digamos, se tivermos uma concepção de poder dentro do partido unificada, ou univoca, não é? Mas não. Há uma comissão executiva, há um Conselho Nacional, há um Conselho de jurisdição, há um Conselho de fiscalização e cada um tem as suas funções e não se confundem. Aliás, nem se devem confundir nas suas funções. Portanto, o que foram os candidatos a um Conselho Nacional, a um Conselho de jurisdição, a um Conselho de fiscalização, nada tem a ver o que será uma candidatura a uma comissão executiva, do meu ponto de vista. E Carla Castro tem condições para continuar como deputada, se perder esta eleição? É evidente que tem, é uma das melhores deputadas que nós temos. Falou em jogos sujos, lavar de roupa suja, depois de tudo aquilo que se disse, é possível que se mantenha naquela equipa sem ser beliscada? Ou a pergunta contrária poderia ser feita, então, porque também há candidatos que estão deputados na outra candidatura. Mas pode ser feita essa pergunta? Qualquer um dos deputados que venha a perder deve sair? Não, evidentemente que não. Aliás, o gabinete, a bancada parlamentar e com o apoio do nosso gabinete parlamentar também, aliás, porque é toda uma equipe, funciona muito bem, tem nos representado enquanto partido muito bem na Assembleia Pública, tem trazido algumas vitórias liberais, nomeadamente alguma, uma das últimas foi representada pelo Carlos Guimarães Pinto com a questão das portagens e outras propostas de descomplicação. Mas entendo com... Portanto, eu acho que isto é um... Acho que é um babacada parlamentar que continuará a desempenhar o seu papel. Mas entendo que com tantos deputados na Assembleia da República, a Iniciativa Liberal é neste momento o quarto poder. Entendo que se tenha feito uma campanha interna tão virada para dentro e com tão poucas propostas para o país? É evidente que sim, porque quando falamos de eleições para a Comissão Executiva, e lá está, as pessoas às vezes esquecem-se também há eleições para os outros órgãos, mas focando-se no que é a Comissão Executiva, o que é o que atrai aqui a atenção, é acima de tudo isso que está em causa. Um programa eleitoral, aliás, nós temos um programa eleitoral de mais de 600 páginas aprovado há pouco mais de um ano, já o temos. Naturalmente que esse tipo de comente é algo que está sempre dinamicamente a ser trabalhado, mas trabalhado dentro do que são as nossas regras. Não é um presidente da Comissão Executiva que decide o programa eleitoral de partido. É o partido, nos seus órgãos, nomeadamente no Conselho Nacional. Por outro lado, essa campanha tão interna também fez com que, e Carla Castro já o disse, que houvesse esses tais jogos sujos. Aliás, aqui na convenção já ouvimos um dos membros a subir ao palco a falar sobre isso. Não acha que isso retira um bocadinho o foco do que é essencial num partido político e que devia estar focado realmente na vida do país? O que eu vi das candidaturas oficialmente, portanto, de quem lidera as candidaturas e de quem integra as candidaturas, foi uma campanha digna e uma campanha em que cada um tentou apresentar as suas visões e as suas ideias e, portanto, não vi esses jogos sujos. Naturalmente, saindo do que é este campo, do que são os próprios candidatos e as próprias candidaturas, há a natureza humana. E, de facto, houve aqui momentos que pessoalmente me entristeceram na campanha, mas não imputo isso a nenhuma das candidaturas, de que fico claro. O Tiago Maia Gonçalves foi candidato à presidência da República com o apoio da iniciativa liberal. Tenciona ter outras candidaturas no futuro? Tenciona estar disponível para, por exemplo, ser candidato nas eleições europeias? O que eu tenciono é, porque isto não é acerca de eleições, eleições naturalmente significam para o partido a oportunidade de posicionar-se politicamente e depois, ganhando, ter que cumprir, não é? Eu fui eleito para a União de Freguesias de Aldoardo Foz do Número Gil há pouco mais de um ano. E se eu fui eleito, eu vou cumprir o que assumi perante os meus eleitores. Não está disponível para nenhuma das eleições porque estão... Não preciso de ter grandes considerações nessa matéria, porque ainda tenho três anos para cumprir ali, não é? E depois veremos, mas é muito cedo ainda para falarmos do que é que acontecerá. Uma coisa é garantida. O que vai acontecer a partir do momento em que eu fui eleito para um cargo, é que eu vou mantê-lo e cumpri-lo até ao fim. Já agora, nesta convenção falta a presença de um dos ex-presidentes da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, optou, tal como fez o ano passado, por não vir à convenção, por não participar, argumentando que não se quer imiscuir na vida privada do partido, na vida interna, digamos assim. Concorda com este posicionamento de um dos ex-líderes da Iniciativa Liberal? Concordo, tenho que concordar. É uma decisão pessoal do Carlos e foi tomada, não tenho. Diz Carlos Guimarães Pinto que não quer desviar atenções daquilo que é importante. O Tiago Maia Gonçalves ficaria distraído dos trabalhos se Carlos Guimarães Pinto aqui estivesse? Quer dizer, eu provavelmente estaria a falar com ele algumas vezes aqui, porque nós somos amigos e, portanto, pronto, mas não estando ele, olha, se calhar distrai-me com outros. Mas percebe que haja esta necessidade de não desviar atenções? Ou seja, se Carlos Guimarães Pinto estivesse aqui, desviaria as atenções? Não, eu não tenho que perceber, sinceramente, foi uma decisão pessoal do Carlos e a razão apontada foi essa, olha, nem a tinha ouvido. Então, pronto, está explicado, não preciso de mais explicações. Já agora que estamos a falar de ex-presidentes e que já prestou o seu apoio a Carla Castro, Miguel Ferreira da Silva tem o seu apoio na candidatura ao Conselho Nacional? Eu ainda não tomei as decisões finais da diretora, mas quanto aos outros órgãos, manifestamente há aqui algo que me fará determinar o sentido de voto, que é a consciência de que a lista, o cabeça de lista, da lista mais votada, por exemplo, no Conselho Nacional, será o presidente desse órgão. E isto importa para mim. Portanto, posso desde já afirmar que estou dividido entre algumas coisas. Mas isso não... Mas, eu acho, por exemplo... Sabemos o que acontece é que na primeira reunião há uma lista que se... Há várias listas que se podem apresentar e há esse tal... Essa escolha do presidente. Não, eu quero dizer, segundo as nossas regras, e concluindo, o cabeça de lista, a lista mais votada, será o futuro presidente do Conselho Nacional. E isso vai pesar na sua decisão. Vai pesar na minha decisão. Obrigado. Tiago Maia, Gonçalves, pela disponibilidade para vir à Rádio Observador.